Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar mais uma historinha, mais uma história aqui no canal da Ilude, né? A Ilude. São histórias que eu estou contando aqui agora no canal, né? Ninguém, ninguém, deixa eu arrumar aqui, peraí. Ninguém conhece, ninguém conhece a Ilude, não é verdade? Ilude, ninguém conhece, então não estou falando de ninguém. Vou contar histórias, histórias aqui no canal, tá bom? Mais uma história da Ilude, um bispo, um bispo da Ilude, né? Foi ontem que ele mandou essa mensagem, dia 19 do 11. Esse bispo, um xido, um xido pela labareda, né? Um xido. Está chegando o final de ano, não é verdade? Chegando o final de ano, as finanças, elas começam a dar uma apertada, as empresas têm que estar pagando o décimo terceiro de funcionário, décimo terceiro dos artistas, não é verdade? Muito artista que tem aí, faz muita arte, né? Então, a Ilude tem que pagar os funcionários dessas empresas que pertencem ao Didi, né? Pertencem ao Didi. E esse bispo, um xido, esse bispo um xido, um xido pelo óleo do Didi, Mocó, é o Mocó, será ou não? Hã? Vamos lá. Mandou uma mensagem para os pastores, o pastor, o bispo mandou para o pastor, né? Então, vamos ler aqui o que o bispo mandou na reunião secreta da Ilude. Reunião para os pastores, né? Mudou a estratégia, eu não vou ler tudo o que está aqui, porque se eu for ler tudo as barbaridades, as besteiras, ladainhas que esses bispos ungidos, eles falam, né? Então, eu vou ficar aqui com 30 minutos de vídeo, tá? Para você que não me conhece, o meu nome é Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude, sou um ex-pastor da Ilude e conheço muito bem as tramóias. Hã? Eu vou contar uma história, se o chapéu servir, eu não posso fazer nada, eu vou contar uma história aqui da Ilude. O que temos que saber? Segundo o bispo, quem convenceu Moisés foi o próprio Deus, de ir para o Egito, do lugar que ele vivia, fugindo, quem vai convencer a pessoa é Deus. Não é o pastor quem vai convencer, não é o pastor quem vai convencer, não. Então, aqui, o bispo está falando sobre o personagem, o personagem da campanha, né? Da campanha. Opa, não pode falar campanha. Não pode falar campanha, né? Agora, você vai entender o porquê. Não pode falar campanha aqui. Porque a estratégia mudou. De ano em ano, eles estão mudando a estratégia. Então, aqui diz assim, ó. Tem vários tópicos que eles fizeram aqui. Primeiro tópico é seguir o líder. Ó, vamos seguir o líder. Vamos seguir o Corinthians. Quem é que é o líder aí do campeonato? Hã? O Corinthians? Flamengo? Só pode que é esse líder que eles querem que sigam, né? Vamos seguir o capacho do Didi. Ou, vamos seguir o que o capacho do Didi está dizendo. Então, o bispo está dizendo que vamos seguir o que o capacho do Didi está dizendo. Mais um tópico. Carros e imóveis é a pessoa quem vai vender. Então, você, membro da Ilude, você é que vai vender. Você vai vender os imóveis e carros. Desculpa, os imóveis e os carros, né? Se ela não conseguir, na época da cegueira anta, quando ela conseguir, ela traz. Então, a partir de agora, de seis em seis meses, quando você for vender um carro ou um imóvel, você não vai poder mais doar esse imóvel ou esse carro. Você vai ter que vender de qualquer jeito. Você vai ter que correr atrás. E se você, quando foi o dia da fogueira anta ou da cegueira anta, você não vai poder doar o carro. Você vai ter que dar dinheiro. Você vai ter que vender. Quando você puder, você traz. Observação. Não indicar nenhum comprador. Pois se tiver algum problema, ela vai responsabilizar o pastor que indicou. A empresa não pode ser responsabilizada por problemas de ninguém. Então, agora, para que você, para que você, que se sinta lesado no futuro, você se sentir lesado no futuro, né? Você vê que as promessas e mais promessas não vão acontecer, não vai acontecer. Então, essas promessas que não irão acontecer, você não vai poder mais cobrar. Diz, poxa, eu dei meu carro, dei minha casa, dei meus imóveis e nada aconteceu. Então, você não vai poder mais doar para não constar mais o teu nome lá. Você não vai, né? Marcelo Roque doou. O bobão da Ilude doou o seu carro. Como eu já fiz. O bobão da Ilude doou a sua moto. Como eu já fiz. Eu vendi, né? Eu vendi. Não cheguei ao ponto de dar carro, de dar a casa. Não cheguei ao ponto de dar, né? Coisas maiores. Mas, final de ano, nunca, 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 nunca eu desfrutava do meu décimo terceiro. Das minhas férias. Porque o pastor da Ilude sempre indicava que eu tinha que dar. Eu tinha que fazer a fogueira anta. Então, dessa forma, dessa forma, eles agem na mente das pessoas. Só anotar um negócio aqui, gente. Bota. Eles agem na mente das pessoas para que as pessoas venham dar tudo. E agora você não vai poder mais doar. Você vai ter que vender para você não poder entrar com processo no futuro. De reaver os seus bens, né? Você não vai poder mais reaver os seus bens. Você vai ter que vender, levar grana. Eles querem grana, para você não poder processar no futuro. Conselho. Não queira ser o primeiro a ser tomado, por exemplo, pelo erro. Ó, projetor. São tópicos que eles estão colocando aqui. Pode colocar a imagem do filme que a sarsa queimava e falar para as pessoas verem a maravilha que Moisés viu. Verem a maravilha que Moisés viu. Faz na obediência que Deus vai honrar. Não vamos usar a palavra envelope. Usar a palavra a mão de Deus. Você vai vir aqui buscar a mão de Deus. Estender a sua mão para a mão de Deus. E aí, no outro dia, podemos falar. Vem aqui pegar o seu cajado. Agora a estratégia não pode falar mais envelope. Porque o envelope é algo muito agressivo. É algo agressivo. Então, a estratégia agora é falar a mão de Deus. Nossa, é santo esse negócio aí. O pastor, o bispo, está dizendo que é santo. Vamos pegar a mão de Deus. Nossa, eu vou pegar a mão de Deus. Vou colocar a minha caneta. Quer dizer, a minha caneta não. Vou pegar o meu salário. Vou pegar o meu carro. Vou pegar a minha casa e vou botar na mão de Deus. E Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. E eu vou colocar na mão de Deus. Eles trabalham na mente da pessoa colocando palavras impactantes. Vamos ver a maravilha que Moisés viu. Você vai ver a maravilha. Venha pegar a mão de Deus. Pegue a mão de Deus e coloque o seu sacrifício na mão de Deus. E no outro dia você vai falar. Não vai falar a mão de Deus. Vai falar cajado. Venha pegar o seu cajado. Pode já sair amanhã com a cegueira anta. Aí um tópico. O erro. Nós ouvimos só que nós também temos a boca para dizer não. Nós, peraí. Nós ouvimos. Só que nós também temos a boca para dizer não. Entender. Nós temos que nos limitar a ir e fazer a obra na empresa. Se tem piso ou não. Se tem ar ou não. E não ficar jogando a culpa para ninguém. Engraçado, né? Só você, pastor. Só você, pastor. Não pode olhar para o piso. Não pode ir lá ver se tem ar-condicionado. Você não pode ir lá ver se tem melhorias na tua empresa. Mas nas grandes catedrais, onde esses homens da ilude. E ilude. Eles estão. Tem que ter tudo. Na tua empresa não pode ter nada. Fortíssimo. Deus não falou nenhuma vez para Moisés de promoção para ele. Sempre Deus falou o povo. Eu vi a aflição do meu povo. Nunca falou de promover Moisés. Sempre o meu povo. Então, o pastor não vai ser promovido porque Moisés não foi. Deus não queria promover Moisés. Deus queria promover o povo. Então, o pastor não pense em ser promovido. Esse é o pensamento que eles querem que vocês tenham. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Obreiros. Os obreiros. Sexta agora. Então, se isso foi ontem, então sexta-feira agora. Na sexta-feira agora, deixa eu ver que dia que vai ser sexta. Vai ser dia vinte e dois. Dia vinte e dois. Colocarmos toda a força a ligar para os pastores. Para que eles mandem todos os obreiros, todos os grupos para essa vigília. Quarenta dias. A partir de quinta-feira agora, faltam quarenta dias para o fim deste ano. Claro que nós vamos enfatizar o dia quinze. Mas sempre lembrando para nós, na consciência, que a campanha é o mês todo de dezembro. Não mudar os personagens. O sacrifício diz que é Jesus. O sacrifício fala, eu sou o caminho. O sacrifício fala, eu sou a vida de qualidade. Olha só. Eles querem chegar sempre na money. O sacrifício está dizendo, está consumado. Não. O sacrifício, seus idiotas, o sacrifício, seus mentirosos, da ilude. O sacrifício não está dizendo. O sacrifício disse, está consumado. Se o sacrifício disse, está consumado. E se ele disse, está consumado, não precisamos de mais nada. Está aí. Mais uma estratégia. Mais uma estratégia. Tudo se resolve com o sacrifício. Tudo se resolve com você dando o seu carro. Tudo se resolve com você dando a sua casa. Tudo se resolve com você dando os seus bens. Tudo se resolve com você dando o seu décimo terceiro, suas férias. Tudo se resolve dessa forma. Din, din. Din, din. O Didi adora isso. O Didi adora isso no final do ano. Porque os cofres da ilude enchem. Essa é a realidade. Então, hoje, eles vão trabalhar na mente das pessoas. Não vão falar envelope. Vão falar a mão de Deus. A mão de Deus. A pessoa vai depositar a vida dela, o dinheiro dela, na mão de Deus. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Envie ele para as pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações. E também se inscreva nos canais que estão denunciando a hipocrisia da Iludi. Iludi. Um forte abraço. E até o próximo.